Oito na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz jogador de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz jogador de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz jogador de sinuca e me taco, taco, taco Rebola, 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 rebola Vem me dar um vá, pu vá Rebola, 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 rebola É o pique do Zee de Magaboo, é o pique do DJ Vinicius Vem me dar um vapo, vapo Tenha criatividade É o piquizinho de macabu É o piquizinho de macabu, é o piquinho do DJ Vini Avançamos na intimidade, carro bicho virou abate Baseadinho, uísque e gelo sem perder a amizade Se quiser ficar à vontade, vamos pro banco de trás Nasceu vidro, fume pra novinha, mamãe em paz Nasceu vidro, fume pra novinha, mamãe em paz Novinha, você de prazer, vem por cima e contrai Nasceu vidro, fume pra novinha, mamãe em paz Nasceu vidro, fume pra novinha, mamãe em paz Foi o DJ que falou que tô gostando da cultura Dizendo um cara, tu paura qualquer loucura Pra mim virar um mirante, fazer uma sacanagem Enquanto tu me mama, eu aprecio a paisagem Uma mamada na rua, sob altos da loa De joelho tu me olha, vai engole até o fim Uma mamada na rua, sob altos da loa De joelho tu me olha, vai engole até o fim Ela mandou o fim do DJ V Viva Iniciou 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho